Eu vou falar sobre o Terraform, eu fiz essa palestra aí no encontro de Python um tempo atrás, dei uma incrementada nela, afinal já é um dia especial, o encontro do Guru, né? Antes de falar sobre o Terraform e afins, eu vou explicar por que eu estou fazendo uma palestra de Terraform no encontro do Guru, de Ruby, né? Eu trabalho na TOTUS, numa área chamada Cloud 104, é uma área estratégica dentro da empresa, ela está desenvolvendo as ferramentas para a gente colocar os produtos da TOTUS para funcionar em nuvem, tá? E quando a gente fala de nuvem, a gente está falando Amazon, Google, Azure e a nuvem interna da TOTUS, a TOTUS tem um data center utilizando tecnologias lá de nuvem que serve para os nossos clientes. Então, a gente orquestra os nossos produtos em nuvem, naquela que for mais atraente em matéria de custo ou de solução, para o nosso cliente ter a melhor experiência e a empresa ter o melhor retorno na grana aí, né? Que é o que importa. E o Terraform entrou para a gente como uma ferramenta que facilita essa orquestração de servidores e afins, recursos, né? Quando eu falar recursos aqui, load balancer, banco de dados, servidor, rede, VPN, caramba, cota. Em nuvem, tá? De uma forma reproduzível, ou seja, você escreve um código e consegue utilizar ele diversas vezes, não tem que ter um cara clicando lá no painel da Amazon e subindo instância na mão, né? E de uma forma versionável, ou seja, você sabe o que mudou, você sabe o que foi acrescentado posteriormente. O Terraform, para a gente, ele é o back-end das nossas ferramentas de orquestração que são desenvolvidas em Ruby. A gente tem um software chamado Kraken, que é o polvão lá cheio de braços, que ele fica orquestrando máquinas para os nossos clientes nas nuvens e colocando elas para funcionar. De que forma? Com o Terraform, tá? Então, nessa palestra eu vou falar do Terraform e vou falar um pouco de Go lá na frente, mas ambos são ferramentas que são utilizadas em um projeto majoritariamente desenvolvido em Ruby, tá? Então, não está tão perdido aqui no meio do negócio. O Terraform, ele é uma ferramenta para você escrever infraestrutura como código, tá? A infraestrutura como código, ela é você escrever um código, um script, tá? Em uma linguagem de alto nível, onde você descreva a sua infraestrutura, documente ela, e aquilo te sirva para você gerar a infraestrutura. Não adiantaria nada você escrever lá num Word lá, como é a sua infraestrutura, e depois tem um macaquinho que vai ficar clicando lá, né? E através de um comando, você sobe máquinas e tudo mais, e tem o seu ambiente no ar, reproduzível. Ou seja, você consegue fazer isso várias vezes. Ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, ambiente de teste, quero um segundo ambiente de produção, executa o mesmo script e assim vai. Esse é um slide que eu peguei aí da Amazon, tá? Estou falando de infraestrutura como código. Então, você codifica, tem o cara no controle de diversão, faz um code review, alguém avalia aquilo, vê se você não está fazendo alguma bobagem, integra com o código que você já tem, tá? Ou seja, você consegue criar uma infraestrutura e atualizar ela, evoluir ela com o código, tá? Você não precisa matar toda ela e subir de novo quando você tem uma alteração de código e faz o deploy, tá? Seja na Amazon, na Azure, no Google, L-Cloud, qualquer nuvem que você esteja utilizando aí, tá? Quais são as vantagens, né? Quem quer que mexe com infraestrutura? Vocês usam automação, alguma coisa do tipo? Ou é na mão? Chefe. Tá, só o chefe. Beleza. E já passaram por situações de alguma coisa não funcionar porque você esqueceu de liberar o Ciderblock correto da nuvem, ou sei lá, o VPN errado, o VPC errado, não tem uma chave. Com infraestrutura como código, tudo isso não acontece. Porque se escreveu uma vez, funcionou, existe a garantia de que aquilo execute novamente da mesma forma e funcione, tá? Você consegue versionar isso. Todo mundo sabe as vantagens que a gente tem no versionamento de software, né? Eu preciso detalhar aqui. E o Terraform e outras ferramentas como o Chef, eles são open source, né? Tem toda a vantagem aí de ter gente desenvolvendo por trás. Eu vou mostrar lá na frente como que você desenvolve uma integração do Terraform com uma nuvem que não existe ainda, tá? E que foi o que eu fiz lá na TOTOS. E vocês vão ver que é bem tranquilo. O Terraform, ele é uma das ferramentas da HashCorp. Não sei se vocês conhecem a HashCorp. Tá? Que se integra no ciclo deles de provisoramento de infraestrutura. Tá? Desde o desenvolvimento com o Vagrant, que foi bem popular na comunidade de Rubio há alguns anos, antes do Docker. Você tem o Packer, que gera imagens pra você de sistemas operacionais que você já instalou, tá? A AMI e afins. Tem o Terraform, que cria a infraestrutura, tá? Tem o Vault, pra você centralizar chaves de acesso, essas coisas. O NOMAD, que é uma ferramenta de gestão de clusters. E o Consul, que é uma ferramenta bem legal, que ele faz distribuição de configuração pra service discovery. Então, como que eu trabalho hoje com o Terraform? O Terraform, ele sobe um banco de dados. A minha instância que vai subir depois, que tem uma imagem de sistema operacional que foi gerada com o Packer, ela precisa saber qual que é o endereço desse banco de dados que ela vai acessar. Colocar lá no database.ie, irmão. No momento que eu estou executando o Terraform, eu subo essa configuração pro Consul. No momento que a AMI sobe, ela lê isso do Consul. É bem legal. Vou mostrar isso aí também. Vocês conheciam já a HashCorp aqui? Terraform e tal? Oi? Só o Vagrant. Tá. É, o Vagrant ficou bem popular por bastante tempo. Alguém usa Vagrant ainda hoje ou não? Tá. Ele, além de você ter essas ferramentas todas como open source, você tem essas ferramentas também de maneira paga, tá? Na HashCorp, ele te fornece as versões enterprise aí, onde você consegue ter toda, no caso do Terraform, tá? Você tem um Terraform Enterprise que você dá permissões pra pessoas fazerem coisas na sua nuvem. Então, por exemplo, o usuário Marcelo pode subir instâncias. O usuário Hugo pode subir instâncias e alterar as instâncias. E assim vai. É bem interessante. Esse é o site do Terraform, Terraform Enterprise. Vamos pro código, que é o que interessa, né? O Terraform, ele utiliza uma linguagem, tá? Chamada HCL, que é HashCorp Configuration Language. Uma linguagem que a HashCorp desenvolveu, tá? Porque JSON, YAML, essas coisas, não atendiam algumas coisas que eles precisavam, tá? Então, como que é o formato da HCL? É esse cara aqui, bem descritivo, tá? Bem procedural, é um cara após o outro, tá? Você tem definições, né? Por exemplo, variável, nome, dado dela, tá? Você pode ter valores boleanos e valores numéricos, né? Você pode utilizar as variáveis, por exemplo, esse cara aqui, var.ami, tá referenciando esse cara aqui de cima, tá? O que que isso possibilita na sua infraestrutura? Você consegue criar recursos relacionados. Então, você sobe uma VPC e as suas instâncias vão estar ali dentro. Então, você depende de um recurso, de um número, de um endereço dela. Você consegue referenciar ela dentro do seu script, descrever toda a sua infraestrutura. O Terraform vai ler todo o arquivo de uma vez e vai saber, ah, pra eu criar a instância, primeiro eu preciso criar a rede, certo? Antes de colocar a instância no load balancer, eu preciso criar o load balancer. E ele faz toda essa magia pra você, tá? O que ele conseguir criar em paralelo, ele vai criar em paralelo. O que ele não conseguir criar em paralelo, vai ficar um esperando o outro ali. num comando só, tá? Através dessas referências de variável. Acho que é bem tranquilo aí, né? Entender, é bem descritivo. A partir do momento que você olha um código do Terraform, você sabe como que tá a sua infraestrutura, tá? Isso pra banco de dados, qualquer recurso de nuvem que você tenha. O legal do Terraform é que ele foi desenvolvido numa forma de plugins, né? Não sei se vocês já viram o plugin do Go, ele é um executável que entra junto em Leite, Leite e Biden, lá. Não sei muito bem falar em inglês, mas é isso aí. E o Terraform, ele não tem implementado dentro dele o conhecimento dos recursos das nuvens. Então, o Terraform em si, ele não sabe que existe uma nuvem chamada Amazon. A Amazon desenvolveu um plugin pro Terraform, e a partir do momento que você executa uma receita de Terraform, que depende da Amazon, ele baixa esse plugin da Amazon e configura pra você. Então, a grande vantagem do Terraform é que os plugins das nuvens são mantidos pelos fabricantes das nuvens. Então, não depende de um terceiro. Existe uma garantia de funcionamento disso. O da Amazon é mantido pela Amazon, o do Google é mantido pelo Google, e o da Azure é mantido pela Azure. E o da TOTS é mantido pela TOTS também, tá? Esse é um script de Terraform pra criar instância na Amazon, tá? Tá dando pra ver aí no fundo? Então, aqui, quando eu falo onde vai ser, um provider da AWS, ele sabe que ele vai precisar baixar um plugin pra trabalhar com a Amazon, certo? Eu consigo colocar no mesmo script de Terraform vários providers. Eu posso criar uma instância na Azure, certo? E configurar o meu DNS lá no Route 53, certo? Pra acessar a máquina que tá lá na Azure. Eu consigo criar um recurso no Google e utilizar uma pasta no S3, um bucket no S3, tá? Tudo dentro do mesmo script. Então, ele é agnóstico a nuvens. Desde que você fale quais são os providers e quais são os acessos que você vai precisar pra esses caras, você faz o que você quiser. O legal disso é que, além de você trabalhar com providers de nuvens, com recursos, você consegue trabalhar com ferramentas. Então, como eu falei do console lá atrás, suponha que você precise de ter esse IP de uma máquina que você subiu, certo? Você vai ter acesso a isso durante a execução do script. Você precisa fazer isso pra depois. Se jogar no console, ele tem um provider pro console, vai estar lá pra você. Ah, eu não quero trabalhar com o console. Cara, você pode utilizar um dos 200 mil providers que tem disponíveis no repositório da HashCorp, publicar no Slack, mandar por e-mail, fazer o que você quiser, ou escrever o seu próprio. Essa é a grande vantagem dessa questão de plugins. Tá indo muito rápido ou tá tranquilo? Aí, quando a gente tá falando de recursos das nuvens, né, eles começam com essa palavra-chave, resource, meio óbvio, né? E aí tem a descrição do que é o recurso, uma VPC da Amazon e o nome dela. Então, a gente tá criando uma VPC default na Amazon. Mais pra baixo, eu referencio esse cara. O nome do recurso, o tipo do recurso, o nome do recurso e o dado que eu quero dele. Tá, então eu quero o ID da VPN, da VPC que eu chamei de default lá da Amazon. Ou seja, o meu internet gateway depende desse cara. No momento da execução, quando eu der um terraform apply lá, ele vai criar esse cara primeiro, criei, beleza, tem o ID dele, executa esse cara. Você não precisa se preocupar com isso. Ele faz na ordem pra você. Tá? Mesma coisa aqui embaixo, né? Preciso da tabela de rotas, né? E por aí vai. Eu não sei qual a complexidade dos ambientes que vocês costumam criar, mas isso facilita muito a vida. Pela questão de você hierarquizar os seus recursos, ordenar eles. Ele faz pra você isso, você não precisa se preocupar. Esses são alguns dos providers que a gente tem. disponíveis hoje na Amazon, na terraform, certo? Então você tem New Relic, o que você faz? Ah, eu vou subir uma aplicação Rails na Amazon e eu já quero configurar o New Relic lá, configurando o terraform. Já vai subir redondinho. Ah, eu quero subir uma máquina lá na Amazon e, sei lá, subir um InfluxDB junto. Bate-bala, tá? Tem bastante coisa aí. Ele tem integração não só com ferramenta, com recursos de nuvem, como bastante cara de código mesmo, de utilitário. Você consegue subir aplicações no Heroku, tá? Eu utilizo muito ele integrado com o Cloudflare e com o Consul. Consul, assim, recomendo todos conhecerem, que é lindo. alguém falou do Kubernetes aí, todas as aplicações lá rodam dentro do Kubernetes. e esse é um fluxo aí, meio de dia a dia aí, de trabalhar com o terraform, meu fluxo. O terraform, ele tem uma série de comandos, tá? Mas esses são os quatro básicos que eu uso no meu dia a dia. Que é o Init, o Init, faz a inicialização do terraform no ambiente que está trabalhando, o Plan, o Apply e o Output, tá? O Apply e o Plan, eles são cíclicos. Então, a partir do momento que você criou um ambiente de terraform, deu um Terraform Init, você criou suas instâncias lá, e você fala, putz, eu preciso de um, sei lá, um Bucket no S3. Você vai lá, codifica o cara, dá outro Plan e dá outro Apply, ele vai pegar a arquitetura que já existe e alterar para criar esse Bucket no S3 e fazer as configurações de acesso. Putz, eu preciso de um banco de dados read-replica no meu RDS. Configura lá, ele vai criar para você um read-replica no seu RDS. Vai demorar pra caramba, mas vai criar. Se vocês já criaram coisa na RDS, é um demora eterno. Quando você executa o Terraform Init, o que ele vai te fazer? Ele vai fazer aquela questão do Provider que eu falei para vocês, do plugin. Então, a gente tem um cara executando um script que vai gerar um cara na Azure. Então, ele vai lá no GitHub, vai falar, o GitHub da HashCorp, existe um Provider chamado Azure aí? Existe. Ele baixa o cara na máquina, aí ele verifica, se o cara existe mesmo, está tudo certinho, se conseguiu instalar, compatível com a arquitetura que você está executando. Te imprime aí essa mensagem de tudo ok, podemos seguir em frente. Seu ambiente está pronto para ser planejado. O plan seria como se fosse uma compilação. Ele vai pegar o script que você escreveu de infraestrutura e ele vai validar os recursos. Já vou mostrar o código de como funciona um Provider e vocês vão entender qual é que é essa validação. Mas, basicamente, ele vai verificar se o que você escreveu, ou seja, uma AWS Instance, se ela existe no Provider da Amazon. e ele vai computar cada uma das chaves que foram criadas ali e se elas podem ser realmente processadas. Ou seja, uma instância tem um DLSP? Tem. Uma instância tem um nome? Tem. Consigo adicionar tags? Consigo. E por aí vai. O próximo caso aí é o nosso Apply. O Apply, o que ele vai fazer? Ele vai efetivamente criar os recursos nas nuvens. Ou seja, aqui ele está criando um bucket no S3. Certo? Esse bucket efetivamente passa a existir a partir do momento que você der o Apply. Então você vê que é bem simples. Você tem o código escrito, Terraform Apply, está lá. Você não precisa entrar no painel da Amazon, quase nada na mão. E o Output, que é... aí você passa a trabalhar com uma parte de scriptaria, que você faz uma automação da execução do Terraform, lê as saídas para você jogar para algum lugar que interesse. No caso, a gente tem os portais de clientes lá. Então você quer a saída do IP da instância que você criou. Esse cara vai na execução desse comando que tem a forma de output e ele vai falar o IP é igual a tal. Certo? Deu para entender aí o ciclo aí? Beleza. É... Aí o negócio do Output aqui, como que ele transforma, como que ele mostra, né? O cara. Ou você pode pegar um cara direto, específico ali. Falei do Consul, né? O Consul, ele é um chave-valor, um serviço-chave-valor para você armazenar configurações. Então, dentro do seu script do Terraform, você pode definir um recurso chamado ConsulKeyes, tá? E falar quais os valores que tem nela e o seu recurso ler de lá. Ou seja, você não precisa colocar no seu arquivo de configuração chave, dados sensíveis. Você pode ler isso do Consul ou do Vault. O Vault é um Consul criptografado. senha de banco de dados, essas coisas que fica tudo registrado de uma forma mais segura. Aí agora eu vou apresentar como que a gente criou o nosso provider lá na TOTS. A TOTS tem uma nuvem dela pública, que é utilizada pelos clientes dela, chama Intera. E a gente precisou criar um provider para o Terraform, por ele ser a nossa ferramenta básica de gestão de ambientes para esse cara. O Terraform ele é só escrito em Go, como a maior parte das ferramentas de infraestrutura hoje em dia. O Kubernetes é todo feito em Go, por aí vai. E vou mostrar um código de Google para vocês aqui, ver se eu não caio no meio desses puffs aqui. Entrando para ver aí, pessoal, vou precisar dar um zoom aqui. aí que eu estou... Cadê o pot fix? Pot fix, como que eu dou zoom aqui? Bom, não estou conseguindo dar o zoom, beleza. Mas dá para ver aí ou não dá? Como que eu dou zoom no Mac? Comand mais. Comand mais. Aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom, esse ele é o código do nosso provider de instância lá na TOTUS. Quando a gente quando você cria dentro do seu arquivo de Terraform uma instância do tipo TOTUS instance, certo? Ele vai chamar essas funções. você vai ter o Terraform buscando lá no GitHub o provider de nuvem da TOTUS e vai ter essas opções de criação, leitura, atualização, exclusão, verificação, se existe. Esses cinco caras aí, esse crudizão básico aí, é comum para todos os recursos de todos os caras que o Terraform usa. então qualquer provider quando for implementar um recurso para o Terraform da Amazon e por aí vai, ele vai ter que criar uma função para a criação desse carro, uma função para leitura, atualização e por aí vai. São as ações óbvias que a gente precisa. Então, você vê que apesar de parecer complexo, é bem simples por detrás. Você simplesmente tem uma ferramenta que faz o diff do seu script, ver o que já existe, o que não existe, e em cima disso executa ações para criação ou atualização dos dados. Os comentários ali que deveriam ser removidos. Cada um dos recursos, ele tem atributos. Então, a gente tem, por exemplo, dentro de uma instância dentro da TOTS, a gente tem nome, um ID de projeto, onde ela vai estar toda vinculada, uma descrição, um tamanho, qual que é a rede que ela pertence e por aí vai. Esses atributos são disponíveis também para as outras nuvens. Ou seja, cada um tem a sua particularidade. Na Azure, uma instância definida de uma forma diferente da Amazon. Não sei se vocês já viram isso aí. Então, por exemplo, mas você tem tags que são comuns para todos os casos. Cada um define o seu. Quando você cria o seu script, você sente essa diferença, que você vai criar um recurso na Azure ou na Amazon é diferente. Você não consegue reaproveitar entre providers. Você consegue, dentro do mesmo provider, aproveitar ele. Então, aqui ele te fornece algumas ações básicas para você criar a sua instância lá na TOTS. A gente tem um SDK nosso aí que faz a criação da instância. se você baixar o código da Amazon, você vai encontrar essa mesma infraestrutura. Para cada recurso você vai ter uma ação de cliente, uma ação de leitura, uma ação de atualização, uma ação de exclusão. Então, é muito fácil de você entender o funcionamento do Terraform a partir do código de fontes a partir do momento que você entende essa infraestrutura do que ele faz. Cada recurso tem ações de CRUD. deixa eu ver um negócio aqui. E você tem um arquivo de configuração principal que chama provider.go quando você baixar um cara desse para você olhar, que ele define quais são os recursos que você tem naquele provider. No caso da TOTS a gente tem poucos, se você baixar o da Amazon tem coisa para cacete. Aí a ideia da apresentação era essa, apresentar o Terraform para vocês, falar um pouco como ele é utilizado lá na TOTS. E... Eu queria perguntar para vocês, vocês conseguem enxergar a utilidade disso no dia a dia? Onde? Você faz da maneira como você chama, lá a gente faz por projeto. É, na verdade está separado, a gente tem uma pasta para cada cliente onde tem a infraestrutura dele versionada. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem um software que ele faz a orquestração disso. Então, esse software para cada cliente ele cria uma pasta, copia um template base, o que a gente definiu e executa as ações em cima dele. Então, eu tenho um template para cada tipo de cliente, tem clientes comuns, clientes prime, clientes que precisam de, sei lá, recursos específicos. E você tem os produtos, a gente tem o RM, Proteus, Fluig. Para cada um desses caras, eu preciso de um banco de dados diferente, uma coisa diferente. Então, você tem os templates base e você consegue configurar esses caras. Você pode colocar vários arquivos Terraform no mesmo diretório. Quando você executar o Terraform apply, ele vai ler todos eles, juntar tudo e fazer aquela priorização que eu falei antes. Então, a maneira como você vai estruturar isso, tanto dentro da mesma pasta, não importa. A forma como você dá o apply, ele pega tudo que tem ali. Eu fiz muito isso, cara. agora dá para fazer um negócio mais munição. É, primeira vez que você fizer um script de Terraform, que você executar ele e você executar ele de novo, você vê que ele cria a mesma infraestrutura, você nunca mais vai querer utilizar o Word como só base de conhecimento. Aí eu tenho uma dúvida. Vamos supor que eu já criei esse ambiente utilizando um script de Terraform e eu fiz alguma alteração numa máquina que está lá. Quando eu aplico, ele recria tudo do zero, ele só aplica a alteração? Ele salva um arquivo de estado, então toda vez que você der um Terraform apply com alguma modificação em cima, ele vai executar uma daquelas ações que eu mostrei no arquivo anterior. Ou seja, se você criou um cara novo, ele vai chamar o create do seu provider e vai criar um cara lá. Se você chamar uma atualização, se o seu provider estiver implementado de uma maneira decente de atualização, ele não vai destruir. Com as grandes nuvens aí, a Amazon, a Azure e o Google, que são as que eu trabalhei bastante já, eu nunca tive problema em atualizações, mas você viu, não sei se você viu no slide lá de providers que eu mostrei, tem milhões de providers. Então, não é garantido que se executar uma atualização no cara, ele não vai cagar algum dado seu. Então, a forma ele simplesmente garante a execução dele baseado no estado dele. Aí, a implementação da integração com a nuvem é do provider. Depende do plugin. Mas, o grande lance é você terceirizar para o dono da tecnologia a implementação do plugin, entendeu? Porque ninguém melhor quem fez para conhecer o produto. Você trabalha onde? Na 20. Ah, trabalha na 20? Ah, espetacular. Grande empresa. Bom, em relação ao ambiente, se você tem uma restrição no Baby Stage, você consegue usar o mesmo para os dois? Porque, muitas vezes, você tem só uma diferença também de tamanho você consegue executar em qualquer lugar. Você pode criar um ambiente de... Eu geralmente coloco variáveis, certo? E aí, na linha de comando, você consegue setar aquela variável. Então, você pode dar um terraform apply, definir o valor da variável, ou você pode criar um arquivo de variáveis separado, aí é bem gosto do freguês. Você cria um arquivo de variáveis separado e você muda lá na hora de executar. Mas dá para você fazer isso, sim. E a grande vantagem é que você vai ter o mesmo ambiente. Quando você executar uma vez ele funcionar, você pode executar ele 50 vezes e ele vai criar 50 vezes. A pergunta é bem fácil. O terraform, ele é análogo ao Enxmo? Qual seria o ativamento ao terraform? O terraform, ele vem antes do Enxmo. Ele está subindo a infraestrutura para você, certo? ele está subindo não que não dê para você fazer com o Enxmo, isso dá para você fazer. Mas o Enxmo, ele já é mais completo. Ele chega lá na parte de você conseguir entrar na máquina e configurar scripts lá dentro. O terraform não faz isso. Ele só sobe infraestrutura mesmo. Ele é análogo ao CloudFormation, por exemplo? Ele é análogo ao CloudFormation, mas para qualquer provider. E depois você usaria outra ferramenta que eu vou fazer para fazer, por exemplo, como você falou lá, vai rodar lá, a instalação do Proteus. Você vai conseguir fazer tudo isso por terraforma ou você vai ter alguma outra ferramenta? Hoje, como que a TOTUS está estruturada para isso? Ela tem os times de engenharia de produto que geram imagens dos produtos. Imagem seria uma AMI da AMA. Quando você instala a imagem, o produto já está lá. Quando você instala a imagem, o produto já está lá. Por isso que eu falei bastante do console. Ele vai subir o ambiente pegando aquela imagem. Quando ele estiver no ar, ele vai buscar as configurações que foram criadas naquela execução do terraforma e do console. Ou seja, ele se autoconfigura. Então, após a criação da infraestrutura, é zero de trabalho. É bem legal. Terraforma? Cara, o que está utilizando, eu não sei te dizer porque, na verdade, nem fui atrás dessa informação. Mas, os providers de nuvem apostam bastante nisso. Recentemente, no começo do ano, no final do ano passado, a Azure deu muito enfoque no fato de eles começarem a desenvolver eles mesmos o plugin de terraform da Azure. E acho que você ter a Amazon apoiando isso, o Google apoiando isso e a Azure apoiando isso já é um grande referencial. Além disso, eu costumo acompanhar bastante o mercado de vagas de trabalho. Porque, geralmente, a tecnologia que a galera está começando a procurar ali aparece ali. Não é o hype, é o que a galera está buscando mesmo. E tem muita procura para engenheiro de terraforma. Então, eu acho que é um negócio que está começando a... Mais alguém tem perguntas? Então, você conseguiria criar isso que você falou para a Amazon, AWS, para o Google e para a coisa? O que você teria que alterar no código, sabendo que você tem o plugin implementado para as três? Então, quando você define... Deixa eu voltar lá no HSI. Você tem que reescrever, na verdade, o código. porque... Quando você cria o código, você fala o recurso específico. Então, o recurso, ele é um AWS Internet Gator. Ele é um recurso da Amazon. Ele vai buscar esse cara dentro do plugin da Amazon. Se você for criar um cara na Azure, você vai ter que escrever um bloquinho daquele Azure Internet Gator, por exemplo. Sei lá. Varia bastante. Porque as características dos recursos, elas variam bastante. Você está falando de instância? Pô, instância é uma máquina virtual, alguma coisa do tipo em qualquer lugar. Cara, é bem diferente uma instância no Google, uma instância na Amazon e uma instância na Azure. Mais alguém? Então, deixa eu pegar o controle aqui. dúvidas. Já foram, né? Obrigado. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou, sei lá, conversar de Terraform, meu e-mail e meu Twitter aí, só chamar. Terraform, Rubi, Rust, tomar cerveja, só chamar. E é do Obrigado. Obrigado. Eu,